Eu estava com muito tédio, então resolvi criar um mundo novo pra eu jogar Peguei todos os recursos que eu precisava e saí andando até encontrar essa vila aqui Aonde eu construí a minha casa para passar a noite Só que eu não esperava por isso Ufa, finalmente terminei minha casa Tá, fala sério, até que ficou bonita, não é não? Bom, como já já vai anoitecer, eu vou fazer o seguinte Colocar todos os meus itens aqui dentro desse baú E é claro, separar aqui os itens mais importantes Bom, agora é só colocar minha cama aqui E... ué, por que que um villager... Ué, que é isso aqui? Ô, villager, sai daqui, mano Tá ficando maluco? Sai da minha casa Ô, isso daqui não é pra você não, cai fora, mano Mas falar pra vocês, hein, mano, mas que villager mais maluco? Uou, calma aí, o que que tá rolando aqui? Cara, por que que tem um monte de villager em frente à minha casa? Ainda mais esse villager voltou Tá, mas deixa eu ver qual é que é Você tem até a manhã pra sair da vila? Ô, rapaziada, eu acho que vocês estão ficando maluco e eu sair da vila Eu não vou sair da vila coisa nenhuma Quem tem que sair mesmo é esse villager, mano, sai pra lá, velho Deixa eu dormir aqui, mano Enquanto eu dormia, naquele dia, algo terrível aconteceu Que villager invadiu a minha casa e roubou todos os meus itens Ufa, finalmente de dia e, pelo visto, aqueles villager não estão mais aqui Sério, gente, muito estranho, um monte de villager do nada vêm aqui na minha casa Daqui não faz sentido nem... Ué, cadê? Cadê as coisas que estavam aqui? Galera, vocês lembram que eu tinha ferro, diamantes e também muitas ferramentas E simplesmente sumiu Sério, o que que tá acontecendo? Quem que pegou meus itens? Isso daqui não faz sentido nenhum Ué, tem uma placa aqui Ladrão, ladrão, hurtig ladrão Ah, não, só pode estar de brincadeira Eu tenho certeza absoluta que foram esses villagers aqui Mas por que que eles estavam me chamando de ladrão? O ideal vai ser investigar Tá, beleza, nessa casa não tem nada Até porque eu peguei algumas coisas antes Mas isso não seria motivo aí pros villagers ficarem tão revoltados Por eu ter pego, sei lá, uma cama ou um bloco Até porque nas outras casas tá tudo normal, não tem nada demais Ó, aqui tem um villager que aparentemente ele só tá me ignorando Ó, aqui tem a plantação deles e... É, uma vila normal Bom, tô tentando ver se em alguma casa tem baús Porque é dessa maneira Ué, o que que você tá fazendo aí, villager? Ah, tá, aparentemente ele não quer falar nada Tá, ele tá bem esquisitinho ali olhando pro lado Mas enfim Bom, pelo que eu sei, o único local onde pode ter baús dentro de uma vila É aqui na casa do ferreiro Pelo menos nessa, né? E aqui, é... Tá, só tem armadura pra cavalo e ferro Mano, sinceramente isso daqui não vai me ajudar com nada Ô, ô, ô Por que que o arugou ali tá me batendo? Que isso, ele tá maluco? Bom, pelo visto aquele pessoal não me quer na vila Nossa, de verdade Eu só quero saber onde que tá meus itens, mano Aqueles villagers tão simplesmente ficando malucos Galera, cês tão escutando esse barulho? Ah, não Fala sério Eu não acredito nisso Mano, de novo cês tão aqui na frente da minha casa Que que cês querem? Você roubou a nossa vila Ué, calma aí, eu roubei sua vila? Cê tá ficando maluco? Quer dizer, além de ficar pegando plantações, cama, itens do baú de vocês Isso daí todo mundo faz Estamos falando da nossa esmeralda lendária Ela sumiu depois que você chegou dessa vila Cara, eu tô falando pra vocês, não fui eu Mentira Calma aí, gente O que que é isso, mano? Não precisa falar essas coisas, não Quer saber? Eu vou ajudar vocês a achar esse tal impostor Você tem 24 horas pra encontrar ele Se não, vamos queimar toda a sua casa Rapaziada, pode contar comigo Eu vou encontrar Bom, o primeiro lugar que eu vou investigar, é claro, é a vila E como cês sabem muito bem, qualquer um aqui dentro pode ser um impostor Até mesmo... Ahn... Naquele village? Aí, galera, por que que tem um village perdido por ali? Bom, pelo visto, não é só ele, mas também tem uma vaca Tá, eu vou abrir caminho pra esse village Porque, aparentemente, ele não quer falar nada Tá, vamos ver se ele vai sair daí Eu quero saber como que você parou aí, amigão Tá, não precisa me olhar desse jeito aqui também Tô te ajudando Bom, mas, aparentemente, é só um local... Enfim, normal Bom, bem aqui no meio, é onde ficava tal esmeralda lendária Como cês podem ver, tem até alguns villages aqui vigiados Bom, até então, não vi nenhuma atividade suspeita dos villages Ou será que não? O que que aqueles três ali tão conversando? Cara, eles tão ali no cantinho, indo pra um lado, pro outro Tá, eu realmente não faço a mínima ideia do que que tá rolando ali Mas uma coisa que a gente tem que notar Villages são esquisitos, não é mesmo? Aparentemente, nada suspeito entre esses caras aqui Tá, acabei de ter uma ideia Que é bom investigar dentro de casas Tá, e aparentemente o Arongoli agora está normal comigo Tá, eu acho que o Arongoli não tá mais bravo Bom, então tá na hora de eu dar uma explorada aqui nas casas Tá, essa daqui tá normal Essa outra aqui também, só que ela já tá com a porta aberta Tá, galera, eu vou fazer o seguinte O que eu achar suspeito eu vou tá quebrando é tudo, mano Ai, aparentemente não tem nada aqui É, e eu também não vou arrumar Vou deixar a vila assim, quero nem saber É, realmente tá difícil achar alguma coisa aqui dentro dessa vila Bom, se eu realmente não ficar achando nada dentro dessas casas Eu simplesmente procuro em outro canto Ó, se liga só Aqui tem uma escada Ó, aqui tem um chão Aparentemente essa casa aqui tá normal Tem aqui a cama Uou, calma aí Perfeito, finalmente eu achei alguma coisa Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou interditar esse local pra ninguém entrar E eu já vou direto nessa escada Eu não sei se é uma boa ideia a gente descer por aqui Mas, enfim Eu tenho o meu machado na minha mão e muita fé Bora lá Ué, mano, que local é esse? É um local onde tá cheio de ferros? Tá, galera, pelo que eu sei Villages não gostam de ferro Eles querem saber mesmo é de esmeraldas Isso daqui não faz sentido nenhum Bom, enfim, só vamos continuar É, eu não sei se eu tenho que andar reto ou não Cara, tem que tomar cuidado Como que eu não pensei nisso daqui? Pode ter trap Tá, toda a calma do mundo E tem uma escada Tá, tranquilo Tem uma escada aqui no final Mas por que isso? Será que essa escada me leva pra algum local? Eu já tô há um bom tempo subindo aqui nessas escadas E é sério, galera A única coisa que eu tô vendo é uma terra Tipo, esse local não leva pra lugar nenhum Se eu clicar não acontece nada E... É, enfim Tá, mas se eu quebrar ela Talvez aconteça alguma coisa Por que que tá demorando tanto pra quebrar assim? Ô, calma aí Eu tô percebendo Essa terra aqui é infértil Ela não é igual a terra normal Ela é bem diferente no caso Aqui, ó Um do lado da outra dá pra vocês perceberem Mas ela saiu... Aonde? Tá, isso daqui sim é esquisito O tal Impostor Fez uma passagem secreta Que sai de uma casa de um village Até o local da esmeralda lendária Bom, o que eu posso fazer é o seguinte Deixar esse buraco aqui E voltar lá pra casa Porque assim Se veio de lá Talvez ele tenha levado a esmeralda Pra algum canto da casa Ó, e o bem estranho É que tá cheio de villages aqui agora Mas, enfim Uou, uou, uou Calma aí, gente Eu não tinha colocado terra aqui na frente E... Ué, eu tô na casa certa? Eu juro pra vocês Eu tô me questionando Será que eu entrei no local errado? Não ligue Eu coloquei terras aqui E bem aqui embaixo É... Era pra ter alguma coisa Mano, como isso daqui aconteceu? Calma, tem que ter Tem que ter coisa Tá, pelo que eu tô percebendo Buraco! Sumiu? Não, 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 não Calma Se eu cavucar aqui mais pra baixo E... Nada Galera, simplesmente nada Aquele bunker gigante Sumiu de uma hora pra outra Não, é sério Isso daqui deve ter uma explicação Muito, mas muito boa Até porque suspeitos Eu não tô vendo Já que o impostor tampou Essa entrada da casa Eu tenho quase certeza Que aquela entrada ainda dá Então pode ser que a gente explore lá dentro Um pouco melhor E veja o porquê tem tanto... É... Tem tanto ferro? Ah, mano, fala sério Não, 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 não Isso daqui não é possível Mano, não é possível Simplesmente... Ah... Já era Eu sinceramente não sei como Que um impostor pode ser tão rápido assim Mano, é sério Eu preciso descobrir quem é Porque se anoitecer já era Esses villagers vão botar fogo em tudo, mano Bom, se já na vila eu não conseguir nada Eu vou dar uma explorada Aos redores daqui Ué, calma aí Por que que o Aron Goli tá aqui, véi? O Aron Goli tá fazendo o quê? Uou, uou, uou Calma aí, véi Que cara mais maluco, hein É, galera O local mais próximo que tem aqui da vila São florestas Talvez tenha alguma coisa por aqui Eita, dá um ligue Por que que tem esmeralda? Mano, tem fumaça Finalmente Finalmente eu vou encontrar esse impostor Cara, mas como que ele pode ser muito burro Colocando esmeraldas aqui no chão? Por que isso? Tá, calma aí Eu tenho que tomar todo cuidado do mundo Será que ele tá aqui dentro realmente? Tá, deixa eu ver 3, 2, 1 Aham, achei você Ai, finalmente você me encontrou É... O que que você tá falando, véi? É claro que eu te encontrei Você é um impostor, mano Ah, não que é impostor Coisa nenhuma Tô é perdido aqui, véi É... Como assim perdido? Como assim... Como você se perdeu, véi? A vila tá logo aqui na sua frente É, porque eu não enxergo Tô precisando de óculos É, pelo visto você tá precisando mesmo Mas, enfim É só você seguir reto, viu? É, galera Realmente ele não tava com uma cara de ser o impostor Enquanto eu tentava achar quem era o impostor daquela vila Alguns vilagens começaram a quebrar minha casa Ué, calma aí Tem alguma coisa ali na frente? Galera, impressão minha Ou isso daqui é ferro, tá? Por que que tem um caminho de ferro Que leva até aquela casa Onde tinha o tal buraco Que a gente sabe muito bem que não existe mais Tá, tudo isso daqui tá ficando muito mais muito estranho Mas, calma aí Galera, se a gente reparar muito bem Aquele buraco onde eu tava antes Ele era todo revestido por ferros E, bom, fora também que a gente viu o arongole agindo de uma maneira bem esquisita E agora, simplesmente aqui no chão Eu encontro essa quantidade de ferros Bem onde a casa é bem suspeita Galera, não sei vocês Mas tá com muita cara daquele arongole E vocês sabem muito bem Ele tava bem aqui Bom, se antes ele tava ali Obviamente ele deve tá aqui na vila Andando por aí Ou protegendo alguém Olha, galera Pra ser bem sincero Eu não tô vendo é nada Cadê aquele arongole, mano? Ele não tá aqui Ele não tá ali Bom, gente, só tem duas chances Ou alguém matou o arongole Que eu acho muito difícil Villagers matarem o arongole Ou então é o próprio arongole Será que ele tá aqui pelas redondezas? Tá E... Ué, calma Tem uma ovelha rosa? Sinceramente, ovelhas rosas não são comuns Ah, então eu tenho que dar uma investigada Qualquer coisa pode ser pista Obviamente, vazei aqui um barco, né? Pra não ir nadando até o outro lado Tá, beleza Deixar meu barco bem aqui no canto E dá um ligue Ovelha rosa Bom, aparentemente nada de esquisito nela Bom, tem até mesmo outra ovelha por aqui Hum... Galera, será que eu tô ficando maluco, mano? Porque é sério Isso daqui só parece um local normal Apenas com algumas ovelhas rosas Extremamente raras, né? É... Ué Por que que aqui tá muito escuro E tem tocha? Gente, eu juro pra vocês Não fui eu que coloquei ali, mano Eu nunca vim aqui E por que que tá tão... É... Esquisito? Tipo assim, tá extremamente escuro Ah, não Fala sério Ah, como assim? Mano, eu não acredito que eu achei Finalmente encontramos aqui Esmeralda? Ah, não Eu sabia Eu sabia que era você Você achou mesmo que ia me atrapalhar? Eu tô te vejando faz tempo, rapaz Olha, o Goli Você tá ficando maluco? Por que que você tá fazendo isso? Eu amo aquela Esmeralda Eu quero ela pra mim Ô, mano Mas você não sabe que roubar é feio Você tá querendo me dar uma lição de moral, é? É... Não Não Tô, não Eu sabia Toma isso Ô, calma aí Ô, calma aí Aonde que eu tô, velho? Gente do céu Já tá anoitecendo Não, não, não Eu tenho que contar Eu tenho que contar pros villagers Calma aí O que que tá acontecendo aqui na minha casa, velho? Ah, não Olha ele ali Ah, não Eu vou falar ali pra eles Ô, rapaziada O negócio aqui é o seguinte Esse arongole aqui, mano Ele pegou a Esmeralda de vocês A Esmeralda lendária que vocês tanto gostam Ele pegou, mano Eu vi, eu vi Mas o que que você tá falando? Tá ficando maluco? Ô, eu juro pra vocês, velho É sério Não, esse cara aí tá mentindo Gente, é sério Me segue aqui que eu vou mostrar pra vocês, mano Esse pilantra não vai sair impune Ah, mano Não é possível Eu já tô percebendo que tá diferente ali Ah, velho O que que eu vou falar agora? Mentiroso Vai, vai, vai Ô, para de me chamar de mentiroso Gente, eu juro pra vocês, mano Eu tava aqui Assim, deixa eu só cavucar Porque eu tenho certeza que esse arongole aqui Prendeu tudo Mano, como que você é tão rápido pra colocar blocos assim Não faz nem sentido, mano Quer dizer, apesar que faz, né Até porque você tem uns braços grandes Mas, enfim Como que você tampou esse buraco naquele meio tempo, mano Você é maluco Ah, você nunca vai pegar aquela esmeralda lendária Ele é minha Quer dizer, eu vou achar ela Mas, o que que você disse? Rapazes, prendam ele Eu falei pra vocês, mano Eu cheguei graças a você A vila tá feliz de novo É, deu pra perceber O pessoal aqui tá feliz, viu É, mas deixa eu te perguntar Como que vai ficar a situação da minha casa que tá toda quebrada? Ah, mas aí eu não tenho nada a ver com isso Mas o quê? Ah, mas aí eu não tenho nada a ver